Seu presidente, ontem eu participei de uma audiência pública sobre a privatização de duas linhas da CPTM, as linhas 8 e 9. Uma audiência pública que foi promovida pelo próprio governo, pela CPTM, pela Secretaria de Transportes, e eu fiquei chocado porque, primeiro, ela foi realizada num espaço extremamente pequeno, lá no pátio do colégio, num auditório pequeno dentro da Secretaria da Justiça. Não houve uma grande divulgação, enfim, estavam presentes ali muitos servidores, funcionários, comissionados, nomeados, representantes de empresas e pouquíssimos trabalhadores, que nem tiveram acesso à palavra, não foi franqueada a palavra, o máximo que eles podiam fazer era fazer por escrito perguntas. Eu achei já um absurdo isso. O fato é que eles querem, eu quero denunciar aqui, que mais uma vez o governo Dória, o governo do empresário Dória, está liquidando com o patrimônio público, está vendendo tudo, dilapidando tudo o que o Estado tem. E agora ele vai entregar para as empresas privadas duas linhas rentáveis e estratégicas na área do transporte público, sob trilhos, no nosso Estado, aqui na região da Grande São Paulo. E nós, eu fiz uma rápida intervenção, que foi uma saudação, não deu para aprofundar aqui as nossas críticas e mostrar as contradições dessa proposta, que nem passa pela Assembleia Legislativa, deputado Telhada, haverá uma licitação e pronto, não vai ter debate na Assembleia Legislativa, não essa privatização, que eles chamam de concessão por 30 anos, não vai ser feita por projeto de lei, é uma licitação simples e pronto. É um absurdo. Eu fiz esse questionamento, a questão da demissão em massa, que eu levantei também, dos trabalhadores da CPTM, que têm experiência, know-how, que estão lá há muitos anos e conhecem o funcionamento dos trens, enfim, de como funciona o sistema ferroviário do Estado de São Paulo. Eles vão terceirizar tudo com essas empresas, no trabalho precarizado, e isso vai colocar em risco a segurança da população. O fato é que o governo não está disposto a fazer um grande debate sobre esse tema, mas nós queremos debater, nós vamos debater. No dia 16, eu estou organizando uma grande audiência pública aqui, junto com as entidades representativas dos trabalhadores da CPTM. Nós vamos fazer uma audiência. Vamos convidar o presidente da CPTM, a Secretaria de Transportes, os envolvidos todos, no caso, as entidades, estarão todos aqui para fazer um grande debate contra a privatização, contra o que eles chamam de concessão dessas duas linhas da CPTM. E nós também já estou convocando, já protocolei, pedi para protocolar um requerimento na Comissão de Transportes, para que tanto o presidente da CPTM, como também o secretário de Transportes, venham aqui explicar, depor e debater, numa comissão que é importante, que tem que debater esse tema. Porque são duas linhas, eu digo, duas linhas importantes, estratégicas para o Estado de São Paulo, nessa área do transporte público, que não podem ser dilapidadas, entregues assim, para o setor privado. E isso eu sei que faz parte da política de desmonte do Dória. O Dória está desmontando o Estado, privatizando tudo o que ele encontra pela frente. Já privatizou o Zoológico de São Paulo, privatizou o Jardim Botânico, o Ginásio do Ibirapuera, empresas estatais já foram privatizadas, está tentando privatizar agora os presídios, as estradas, que ele anunciou agora, 1.200 quilômetros de privatização, isso significa mais pedágios, o aumento da farra dos pedágios no Estado de São Paulo. E outros projetos que estão em curso, ele já anunciou aeroportos serão privatizados no Estado. Então é um desmonte, agora está atacando o transporte público, a CPTM, ele começa já com duas linhas, com esse projeto de concessão. Então nós queremos aqui fazer um movimento, vamos fazer na Assembleia Legislativa, uma audiência pública, vamos levar o caso para a comissão de transportes, e eu convido todos os deputados e deputadas a participar dessa luta contra a privatização da CPTM e contra o desmonte do patrimônio público do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente.